Olá viajante, eu sou o Leonardo Maclaur da Ordem dos Horadres e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos conhecer um pouco sobre os responsáveis por destruir os três males supremos e dois dos males inferiores. Por isso... Fique um pouco e escute. As Amazonas são mulheres guerreiras originárias de um grupo de ilhas nos mares gêmeos, perto da divisa com o grande oceano. Apenas o pico coberto de neve eterna do Monte Carchos se destaca da grande extensão de exuberantes florestas dessas ilhas. O povo das Amazonas tem uma cultura relativamente isolada, adaptada ao ambiente tropical ao longo de séculos. Elas construíram cidades magníficas nas copas das árvores. Essas cidades são milagres da arquitetura e motivos de grande orgulho para o povo das Amazonas. Elas não seguem os ensinamentos de Zacarum e praticam a religião politeísta, que segue os rígidos princípios da Ordem. Seus oráculos previram há muito tempo o exílio sombrio e desde então elas vêm se preparando para o combate. As Amazonas consideram ser seu destino de destruir os três males supremos, o que dará início a uma nova era em que os mortais poderão, por fim, ocupar o lugar que merecem no universo, deixando de ser meros brinquedos nas mãos dos seres dos reinos externos. As Amazonas são um povo de navegantes, um dos primeiros a fazer contratos comerciais com os reinos do Oeste e com Kejistã a Leste. Sua capacidade de estabelecer negócios com todo o mundo é responsável pela fama de suas guerreiras como estrategistas astutas e combatentes hábeis. Elas são as mais procuradas depois dos contratados, não só por sua experiência em combate, como também por sua extrema lealdade. Desde que a tarefa não entre em conflito com seu rígido senso de ética. Seu proteão de deuses é composto por uma hierarquia bem definida, com cada membro responsável por um segmento do equilíbrio na ordem. Este é o sólido senso de ordem que impulsiona o povo das Amazonas em direção à grandeza, mesmo nos melhores empreendimentos. Seu primeiro deus é Athulua, que, com sua esposa Keterias, rege as estações do ano e o clima. Abaixo dessas divindades exige uma grande variedade de divindades menores, cada uma responsável por sua própria esfera de influência na vida diária dos povos das Amazonas. Elas acreditam que esses deuses são remanescentes dos habitantes originais que colonizaram as Amazonas. De acordo com os registros antigos, eles tinham os mesmos nomes dessas divindades, embora certos traços de suas personalidades tenham sido obscurecidos com o passar do tempo. Na cultura das Amazonas, somente a mulher serve como guerreira. Sua destreza superior, inata e uma estrutura corporal flexível são mais bem aproveitadas em combates num ambiente denso da floresta topical, típica das ilhas. Sua sociedade, porém, não é estratificada, pois os homens assumem vários cargos na comunidade, no governo, no clero e também em atividades comerciais e agrícolas. Mais do que competentes no combate corpo a corpo, o treinamento nas selvas de suas ilhas nativas aumentou as habilidades das Amazonas no uso de armas de arco e arremesso de projéteis a um nível sem paralelo. Com o arco só se comparam às irmãs do olho cego, mas, ao contrário destas, as Amazonas são bastante hábeis no uso de lanças e outras armas de arremesso. O poder que possuem é uma combinação da mágica primária, da mágica sagrada e de uma engenhosa fabricação de armas. A Amazônia que ajudou a destruir os três males supremos e dois males inferiores é Cássia, uma poderosa guerreira. Cássia pertencia a bandos nômares que percorriam as planícies máximas ao Mar do Sul. A perambulação desses grupos muitas vezes os colocava em conflito com outras pessoas. Então, Cássia estava acostumada a lutar para se defender. Ela era muito procurada como mercenária. Cássia era leal a quem a contratava, desde que seus próprios fins também fossem atendidos. Com o retorno de Diablo ao Reino Mortal, Cássia viajou para Candurás, onde se aliou a um grupo de heróis que também foram levados a derrotar a escuridão. Nas ruínas de Tristan, foi ela quem libertou Deckard Cain de sua jaula. Suas pernas fraquejaram, mas ela o pegou antes que ele caísse. Deckard acabou se juntando a eles em sua busca. A missão culminou com a derrota dos três males supremos, mas também com muitas perdas, incluindo a destruição da Pedra do Mundo. Apesar dos avisos do estudioso de Horadric, Deckard Cain, sobre o que o evento poderia pressagiar para um santuário, os heróis se separaram e voltaram para suas casas e famílias. Quando os oráculos previram o exílio sombrio, nossos guerreiros treinaram por milênios. Sua visão foi comprovada quando derrotei os males supremos, mas suas previsões não terminaram aí. As hordas demoníacas voltariam e os ascares precisariam de um exército. Essas foram as palavras de Cássia. Cássia foi mudada por sua aprovação, tendo visto ódio, terror e destruição em primeira mão. Ela decidiu que se os ascares sobrevivessem à escuridão que se aproximava, eles precisavam de um exército. Ela então retornou a Escovos para começar a treinar suas companheiras amazonas imediatamente. Ela ascendeu nas fileiras da casta amazônica para se tornar sua comandante mais lendária. Então, ela recebeu o poste de Warmatron e recebeu a armadura de Waratron, da própria rainha Zaera. Devido às suas experiências como nômade, Cássia é ferozmente independente e capaz de enfrentar dificuldades severas e viajar. Sua habilidade com o arco rivaliza com a das rogues, as amazonas exiladas. E ela também é adepta do uso de lanças e dardos, juntamente com o combate corpo a corpo. Com a agilidade sobre-humana, Cássia confia na magia para aprimorar suas habilidades marciais significativas. Ela também é alta e Cain a considerava linda. Em sua juventude, ela possuía cabelos dourados, embora ficassem grisalhos à medida que envelhecia. E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da ordem. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte da ordem dos Waratron, clica no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Segundo, deixe seu gostei para que você saiba que esses contos, esse conhecimento todo, devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do santuário. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para serem compartilhados. Também, não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. E no link tem a descrição para que vocês possam ter um pouquinho de spoiler dos próximos projetos em que eu estou trabalhando. Os próximos vídeos que eu vou estar liberando. E por último, até a próxima vez que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.